Dicas Pesca Dinâmica A água está suja, então está aceitando bem a minhoca. Por quê? Porque além de ser um alimento saborosíssimo para eles, cheio de proteína, ela é mais escura. Então também funciona aquela regra para isca artificial. Água clara, isca clara. Água neutra, iscas de cores neutras. Água mais escura, procure usar a isca mais escura. Então também vale para o lambari. Como está meio turva, nós estamos usando o sagu amarelo. E as minhocas? Eu agora estou iscando só minhoca. Minhoquinha californiana. O que eu faço? Eu simplesmente coloco aqui e retorno. Você pode cortar com tesoura, você pode cortar com a unha ou se preferir pode cortar com o dente também. Já pensou? E agora eu vou contar a história que eu sempre conto quando pesco lambari. Então como eu falei agora há pouco, eu aprendi a pescar com a minha mãe, a saudosa dona Renate. E ela pegava, punha minhoca. Daí chegou uma idade que ela falou, ó, se vire, pega um potinho aí, põe minhoca e se vire. Daí eu não tinha potinho, o que eu fazia? Eu ia lá com a minha mãe, pegava minhoca, iscava e colocava a isca. Ah, mas toda hora eu ia lá e tinha preguiça de ficar indo, buscando, né? Será que eu fazia? Eu botava minhoca na boca. Eu lembro até hoje. A minhoca andava assim no céu da boca, a sensação até que é gostosa. E é verdade, não é mentira, não é história de pescador. Até a minha mãe perguntava o que você tem na boca, daí eu tirei a minhoca e me deu uma suva, né? Porque também é nojento, né? Seu relaxado. Eu sei muito agradável. E é verdade isso aí, não é mentira. Tanto é que nós contamos um programa quando ela ainda era viva, né? E ela confirmou a história. Então, quando o lambari para de briscar, ou eu abaixo ou afundo a boia. Com isso, eu estou procurando o peixe. Ou seja, aquela camada que chama-se termoclinal. É a camada de água mais quente que o peixe prefere ficar. E essa camada, ela oscila. De manhã pode estar em uma altura, em uma profundidade, e à tarde em outra profundidade. Mais um menino, olha! Maior do dia, hein? Olha que cavalão. Pegou com a minhoca. Acabamos de mostrar como se diz com a minhoquinha. Minhoquinha californiana, viu? E hoje, se não for na minhoca... É, eu estou achando que vou ter que só usar a minhoca, viu?